A minha receita para vocês hoje é uma lentilha, pode comer em qualquer época do ano, mas esta aqui é especial para o ano novo. A virada do ano de 2021, eu fiz esta receita. É uma receita muito fácil de fazer, muito deliciosa e muito rápida. Então agora eu vou passar a receita para vocês. Hoje eu resolvi usar esta lentilha, é a lentilha libanesa. Eu quis fazer esta lentilha pela cor que ela tem. Então eu vou cozinhar agora com pouca água, não vou colocar muita água. Uma pitadinha de sal, bem pouquinho sal. E umas folhinhas de louro a gosto. Coloquei na pressão. Quando começar a pressão, eu vou contar 5 minutos e vou desligar. Enquanto cozinhar a lentilha, eu vou preparar o restante da receita. Agora numa outra panela, eu coloquei óleo. Eu vou usar duas linguiças, dessa linguiça fina. Estou usando desta aqui, mas isso é do gosto de cada uma. Vou deixar refogar primeiro. Agora que já refogou um pouquinho, eu vou colocar uma cebola picada. Dois dentes de alho, amassadinho ou bem picado. Eu aqui tenho o alho pronto. Cheiro verde a gosto. Eu estou usando salsinha. Deixo um pouquinho por último. Agora que esta parte aqui já está pronta, eu vou colocar a lentilha. Essa lentilha, ela cozinha muito rápido. Então agora a gente faz do gosto de cada um. Se gostam um pouquinho mais de caldo, uns gostam mais, outros menos. Agora a gente prova o sal. E vê se está bom. É uma receita bem rápida de fazer. A gente não perde muito tempo na cozinha fazendo esta receita. E fica super deliciosa. A gente pode colocar na mesa também ovo picado. Quem gosta, pode colocar um pouco mais de ovo. Um pouco mais de salsinha. Para ficar bem colorido, bem bonito. Esta foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostar, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E um 2021 que venha trazendo muita saúde e paz para todos nós. E muita prosperidade. Um beijo em cada um de vocês. 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 E aí